E aí, dá as mãos Vamos dedicar esse momento aí ao nosso Pai Celestial, certo? Tem alguém aqui que quer orar por a gente? Caramba Pode ser? Senhor, meu Deus, meu Pai A tua presença, Senhor, como o Póco do Cisar Te agradecendo, ó Deus, por tudo Ó Pai, que o Senhor tem feito por nós, ó Deus Porque se não fosse o Senhor Isso aqui não aconteceria Senhor, nós te agradecemos por tudo O Senhor é o Deus É o Supremo da nossa matrilha, Deus Obrigado por tudo, ó Pai Amém Pai, nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair de tentação Mas ligueis do mal Amém Pois bem, aqui é do Bloco Visão Surubim Estamos aqui É... Vendo essa... Coiote Hoje amanhã e sempre Os coiotes aqui, motociclistas, se reuniram Aqui na cidade de Surubim Vamos entrevistar agora o presidente do clube E eu vou você Si Que Eu sou